Música Mais de mil relatos de tortura foram recebidos de junho de 2019 a agosto de 2020 segundo pesquisa apresentada pela defensora pública que coordena as audiências de custódia no Estado durante o seminário anual do Comitê Estadual para Prevenção e Combate à Tortura De acordo com Carla Viana, em 87% desses casos pesquisados houve condenação com mais da metade deles sendo fundamentados na súmula 70 do Tribunal de Justiça que garante a prevalência do relato policial Ela destacou que apenas em seis casos o juiz considerou o relato de tortura para absolver a vítima e reforçou a importância da revogação da súmula 70 Especialmente nos crimes de tráfico de drogas em que várias ilegalidades são percebidas na atuação, no procedimento da polícia nem assim o juiz retoma a reflexão acerca do caso que está sendo submetido à análise exatamente se valendo da chancela da súmula 70 É necessário que sobretudo a reflexão, a análise do processo ela seja no caso a caso Ainda que a princípio se valendo da idoneidade do agente público mas sobretudo refletindo e analisando a retidão do procedimento dos agentes em cada situação para que então possa validar ou não o depoimento deles A defensora também informou que hoje em média são 112 pessoas pautadas em três salas de audiência de custódia sem a possibilidade humana de atenção devido ao volume de casos e destacou a necessidade de mais salas de audiência e mais juízes para esses atendimentos Isso significa que os procedimentos precisam ser analisados e julgados por cada juiz num volume de 40 por dia Isso tendo que ser destacado também que o trabalho não é simplesmente a apresentação do custodiado e a análise do caso ali no momento da audiência As audiências de custódia elas acontecem numa dinâmica muito peculiar porque elas precisam acontecer num prazo pequeno a partir da detenção da pessoa senão ela perde completamente o seu propósito E isso tudo nessa quantidade efetivamente prejudica que a pessoa possa se deter na análise do caso a caso determinando um mecanicismo nas decisões e uma tendência infelizmente ao encarceramento Entre os desafios das audiências de custódia e do enfrentamento às práticas de tortura na porta de entrada também foi destacado como fundamental a volta da presencialidade nas audiências Segundo dados da Associação de Prevenção à Tortura apesar das audiências presenciais já terem retornado em 32% dos casos este ano grande parte ainda fica a critério de cada juiz sendo feita de forma virtual ou mista É importante também esse espaço que a pessoa se sinta segura para poder relatar que ela sofreu uma agressão efetivamente ou uma ameaça e se ela não está nesse espaço, um espaço que seria justamente de independência do poder judiciário ou seja, retirá-la daquele espaço das forças de segurança e colocá-la no ambiente judicial pensando justamente na imparcialidade, na independência do judiciário se ela não está ali inserida, ela muitas vezes vai se sentir intimidada ou com medo mesmo de relatar uma possível agressão Então, esse instituto que está previsto inclusive em Pactos Internacionais de Direitos Humanos o objetivo dele é esse, é literalmente tirar a pessoa do poder das forças de segurança daquele controle das forças de segurança e colocá-la à disposição do ambiente judicial para que o juiz possa verificar o corpo daquela pessoa ali presente e poder verificar algum indício de tortura Outro tema muito abordado no seminário foi a desestatização do sistema prisional no país através de parcerias público-privadas Para o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina privatizar prevídios não é a solução e pelo contrário pode trazer de volta a reescravização da população negra no Brasil Segundo ele, é preciso cobrar isso do governo e mostrar que outros países, a exemplo dos Estados Unidos já estão revendo essa questão após experiências mal sucedidas Nós já temos as nossas prisões como navios negreiros do século 21 porque as prisões, para as prisões, quem vai é a população preta selecionada como indesejada Então é um modelo muito racista e que a privatização vai trazer um aprofundamento mais grave ainda do que já vivemos Então a luta é para que o governo retroaja e reconheça que o seu papel fundamental de garantia da vida e da dignidade da pessoa humana também está atrás das grades e que então depois disso, depois dessa luta vencida nós voltemos aos nossos olhares para a situação dos presídios brasileiros que já estão caóticos Os representantes do Comitê Estadual de Combate à Tortura e do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura destacaram a importância do seminário anual para colocar em pauta os temas discutidos durante o ano mas que ainda demandam debate e atenção por parte de todos É um local da gente pensar as práticas, os diálogos que foram realizados ao longo do ano A gente normalmente retoma temas recorrentes que surgiram ao longo do ano preocupações recorrentes ao longo do ano e tenta fechar essas questões e eventualmente fazer encaminhamentos nesse seminário anual É importante organizar esses debates, a audiência de custódia também Nós fomos já duas vezes aos espaços, às unidades prisionais que são porta de entrada do sistema de privação de liberdade do estado do Rio de Janeiro E nós percebemos o quanto essas audiências de custódia ou elas não estão cumprindo o seu papel ou elas estão sendo tão violentas quanto se não estivessem Elas estão ignorando completamente os relatos de tortura, elas estão ignorando completamente as violências Isso precisa ser colocado, discutido e debatido